Você gosta de gambiarra com força, mas é com força mesmo, bem no limite, não tem limite não isso aqui não Eu amigo, eu acabo de inverter o alto-falante aqui, botou um onizinho aqui, hein, cheio de filharada aqui Tem até sacola aqui embaixo aqui e a corda amarrada, é demais para o Brasil E o médio retorando o centro Ah, tá, os médios aí estão na corda amarrada Tem uns eventos que os cabos botam isso aqui nos paredes, o cara não tem que aguentar ficar perto não Aí diz que tá topado Só foi para quebrar o ouvido da guerra Meu amigo, aqui médio tem, viu Ave Maria Olha aí, bora voltar aqui o vídeo aqui, olha aí a cara Ah, viu, aqui é boa demais, papai Quem nunca viu uma gambiarra dessa aqui não sabe o que é uma boa não Tchau